De volta, quinto bloco do nosso programa Dedo de Prosa de hoje. Já no início desse bloco, eu quero lembrar a você que o Encontro Nacional Dedo de Prosa da Melhor Idade, um dos maiores eventos do país para a terceira idade, e sempre nós realizamos duas edições em maio e em outubro. A edição de maio foi cancelada e nós transferimos toda a programação para o mês de setembro. É o mês que comemora 20 anos do Dedo de Prosa como o primeiro programa da TV brasileira para a terceira idade. Você vai ver agora um vídeo com a programação desse evento. E o evento só vai ser realizado se tivermos a segurança, a certeza e a orientação do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde para a realização segura desse evento. Portanto, se você quiser fazer a sua inscrição e participar conosco, pode ligar para nós, entre em contato com o Dedo de Prosa, porque viajar com o Dedo de Prosa é bom demais. Confere aí a programação. De frente para o mar, na praia, no estado do Espírito Santo. É aqui, no Sesc de Praia Formosa, em Aracruz, no Espírito Santo, que a terceira idade do Brasil se encontra em setembro de 2020. Um super evento com atividades variadas e a oportunidade de você curtir o sol e as águas do Mar Capixaba. 22º Encontro Nacional Dedo de Prosa da Melhoridade. Nova data, de 24 a 27 de setembro. Todos hospedados no mesmo local onde acontece o evento. Dinâmicas, caminhadas na praia, oficinas, missa com o padre Vinícius Maciel, bailes temáticos todas as noites, atrações imperdíveis. Show musical com um dos maiores nomes da jovem guarda, Renato e seus Blue Caps. Querido Juarez, obrigado por termos contratado e convido a galera aí, fala que vai ser um arraso aí, viu? Uma noite inesquecível com todo o carisma e talento do cantor Biafra. Alô Juarez, eu tô contando os dias para estar com vocês, junto com a turma dentro de prosa. Um grande beijo pra todos. Você vai se emocionar e se envolver com uma palestra muito especial que mistura conhecimento e história de vida com a professora e médica Paula Távora. E para momentos de grande alegria e boas risadas, diretamente do Nordeste, o melhor do repente e das emboladas, a famosa dupla Caju e Castanha. A festa da terceira idade do Brasil em um lugar paradisíaco, no litoral Capixaba. Encontro Nacional Dedo de Prosa da Melhoridade. 22 edições com sucesso de público e aprovação. Anote aí e não perca a nova data de 24 a 27 de setembro de 2020. 4 dias de festa com gente boa de todo o país. Reserve já a sua vaga. Procure um agente de viagens na sua região ou ligue para a DDD 31 3413 7507. Opção de pacote completo com transporte saindo de BH na Abraúna Viagens e a partir de Contagem e Betim na Galáxia Turismo. Em 2020, viajar com o Dedo de Prosa é bom demais. Viu só uma maravilha, né? Esperamos por você em setembro, se Deus quiser. Vamos continuar com o nosso Dedo de Prosa de hoje. Zé Ramalho, bom demais, viu? É o nosso Dedo de Prosa, sempre com músicas boas. Lá na Rádio América, domingo de 10 a meio-dia, nós estamos também com o nosso programa Dedo de Prosa. Você que tem em outros lugares do Brasil, tem o Dedo de Prosa no aplicativo da Rede Catedral. Você baixa aí no seu celular o aplicativo Rede Catedral e ouve o Dedo de Prosa no formato do rádio, domingo de 10 a meio-dia, não é? Pela Rádio América de Belo Horizonte. Então, baixa aí no seu celular, Rede Catedral, o aplicativo que leva a TV Horizonte e a Rádio América até você. Quem tá aí na linha pra falar conosco, já já tem música com Pereira da Viola, mas vamos ouvir alguém aí, Tatiane? Oi. Boa noite, Juarez, tudo bem? E Valéria? Eu sou a Valéria aqui, falo da cidade de Montes Claros, assisto sempre o seu programa Dedo de Prosa, gosto demais. E quero te falar que eu participo de um coral, um coral que canta na igreja. Legal. As Serestas. Lindo, maravilhoso. E gostaríamos de algum dia poder participar junto com você. Com prazer. Tá bom, fique com Deus, Deus te abençoe, grande abraço. Um abraço, Valéria. A Tatiane vai ligar pra você, da nossa produção, não é? Pra agendar a vinda do grupo de Montes Claros aqui. A turma já teve aqui, o grupo do César e Minas, nossos amigos aí da terceira idade. Você que tá assistindo pela TV Gazeta de Montes Claros e VimTV, pode vir aqui participar. Viu, Dona Anicinha? Montes Claros, terra do piqui. Tem cada piqui lá desse tamanho. Mola, estão rindo lá do tamanho do piqui. E tem mais gente aqui, ó. Meu nome é Silvane Mercedes, do bairro Itapuã. Meu marido é fã número um do programa. Quando for possível, mande um abraço pra ele. Ele chama Maurício Carneiro. Maurício Carneiro, do Itapuã, em BH. Um abraço pra você. Obrigado pelo carinho. E também pra Nayara de Alenquer, no Paraná. No Pará? É Pará? Nayara de Alenquer, no Pará. Eu não sei onde é que eu tirei Paraná. Seu Juarez, mande um olá pra minha mãe, Ana, que está assistindo o Dedo de Prosa pelo TV Nazaré. Ô, Dona Ana, um abraço aí pra senhora aí no Pará. Que bom, TV Nazaré de Belém. E outro abraço pra Enoque e Matilde do Barreiro de Cima. Eles estão sempre assistindo também. E não perde o programa. Isso. Muito bom. E, Dona Anicinha? Peraí, farta um. Calma, fala um, depois só fala outro. Mas eu sou muito ansiosa. É porque a Tatiane fala aqui no ouvido da gente, mas anda depressa. Então, vamos falar bem devagar, né? Calma. Vamos mandar um abraço primeiro. Olá. Hein, Belém do Pará? Não, não é assim também, não. Não vem, não. Belém do Pará, o seu programa passa nos domingos à tarde. Gostamos muito de assistir vocês. Mamãe não perde o programa. Meu nome é Conceição e da minha mãe é Alice. Ah, o nome da sua neta? Bisneta? É. Alice. Pois é, bacana. Alice no país do Brasil. Eu vi a senhora ganhando um tanto de presente ali. É, metida, hein? Aqui, senhor Juarez, ó. Ganhou coruja. Ganhei a corujinha, ganhei isso aqui lindo da Conceição lá. Nossa senhora. Foi a Lúcia que trouxe lá? É, quem fez foi essa baixinha aqui. Ah lá, ó. O pessoal de Lagoa Santa trouxe pra Dona Inicente. O que é isso, Dona Inicente? É uma chalera? É pra pobolo. É pra pobolo. Ah, de pobolo, gente. É aqui, ó. E esse aqui... Como é que abre aqui, gente? É aqui, ó. Isso, como é que abre assim. Ficou chique demais de pobolo, ó. Faz um chapéu. Bacana. Fantasiado de chaleira. Já que o senhor colocou, olha isso aqui no pescoço. A senhora ganhou também. Ganhei, adoro. Por isso é que tá me dando beijinho no ombro aqui, ó. Dedo de prosa, volta já, já. Alô, Vespasiano, Lagoa Santa. Montagem! Montagem!